Olá, caríssimos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Alertas vindo do céu em Argentina. Nossa Senhora do Rosário de Sanícolas transmitiu várias mensagens e alertas. A Gladys Mota sobre o futuro do mundo. No mundo inteiro, Nossa Senhora vem aparecendo constantemente, fazendo um forte apelo para que o mundo se converta e retorne a Deus. Confira a mensagem do dia 27 de dezembro, do ano de 1983. Nossa Senhora pede nessa aparição que as mensagens sejam difundidas no mundo inteiro. Ela disse, não descanseis em vosso caminho. Deveis pregar noite e dia. Pela graça de Deus, minhas palavras percorrem o mundo. Pela graça de Deus, podeis receber minhas bênçãos. Esse canal é um simples instrumento para a divulgação das mensagens e profecias de Nossa Senhora. A 13 de maio de 1989, aniversário da primeira aparição de Fátima, a Virgem diz, Minha filha, como outrora em Fátima, essas são novamente minhas visitas à Terra. Ainda que mais frequentes e prolongadas, já que a humanidade vive momentos dramáticos. Será que o homem não compreendeu ainda que deve estar a serviço de Deus? Sua alma perecerá se recusar a fazê-lo. Muitos corações não aceitam meu convite à oração, à conversão. É por isso que a obra do demônio cresce e se expande. Meus filhos, por meio da oração e da conversão, A humanidade toda está contaminada, não sabe o que quer. E esta é uma oportunidade para o maligno. Entretanto, não sairá vencedor. Cristo ganhará a grande batalha, minha filha. Não vos deixeis surpreender. Deveis estar alertas. Nesse momento, a humanidade toda está pendente por um fio. Se esse fio se rompe, muitos ficarão sem salvação. Por isso, apelo para a vossa reflexão. Apressai-vos, porque o tempo é curto. Não haverá lugar para os atrasados. Rezai o Santo Rosário. Para que o Senhor veja que com ele vai também vossa conversão. O Sagrado Coração de Jesus vos dará abundantes bênçãos. A juventude está em permanente desequilíbrio E em perigo de completo desmoronamento. A maioria não constrói com base na verdade. Porque não conhece a justiça, não ama Deus. Os jovens de todo o mundo devem saber que Deus não impõe nada. Ele deseja estar com os homens. Há um amanhecer que espera. Uma porta por onde passarão os convidados do meu Pai. Os eleitos do meu Pai. O inimigo foi atacado. Seu fim está próximo. E está usando a fraqueza humana, o orgulho, como último recurso. Mas eu vencerei e já comecei a vencê-lo. O mundo deve saber que a Mãe de Cristo triunfará sobre Satanás. Porque junto a ela estarão os humildes de seu filho. A última mensagem é um breve recado de Jesus dizendo Outrora o mundo foi salvo por meio da arca de Noé. Hoje a arca é a minha mãe. Por intermédio dela se salvarão as almas, porque ela as atrairá a mim. Esses foram, meus queridos irmãos, os apelos do céu feitos para o nosso tempo através de Nossa Senhora. No atual momento em que o mundo se encontra, convido você a intensificar a oração do Santo Rosário pela salvação das almas. Salve Maria!